O que porra tá destruindo as coisas aí? Esse boss aí bugou pra mim ontem vez. E foi? Você tava aqui? Tava, porra. É mesmo, você tava lá. Ei, por que bugou? Ah, eu não vou falar não, senão John vai conseguir enfrentar ela. Ah, tá. Deixa ele entender, né? Ih, rapaz. Como é que essas meninas aqui... Sim, mas essas meninas aqui... É um hit só, morrem e não descem... E não descem lá por dois, ou seja... Ou seja, não é pra matar, né? Ou seja, não é pra mexer com elas, né? Elas não interessam em nada. Quem é que interessa? Ô, companheiro, tu gostou do... Será que tem alguma fake aí? Pô, pois é, esse... Esse chefe aí... Tu tem que... Tem que ter alguma fake. O pessoal tá querendo que eu me lasque aqui, até eu entender. É, não fala ele não, deixa ele te mostrar. Ah, não é pra falar pra ele? Ah, tá, foi mal. É, eu falei se esse índio tá surdo aí. Ah, tá, foi mal, cara. Deixa ele morrer, eu quero que ele te foda. Vamos ver, vamos ver. Vamos correr pra aqui... É só não morrer, né? Pra ganhar, é só não morrer. É... Vai lá, meu filho, zero DHP dele, zero. E aí, companheiro, o que é que tu achou do escuro da... da... da lei, João? Não gostei. Sério? Uhum. Tá sendo aqui, meu... Pelo menos, pros que eu tinha, ele tá sendo o principal. Calma aí, eu vou te... Vou explicar. É que eu tô comendo. Ah, se bem que eu acho que eu tenho o melhor aqui, ó. Escudo de latão. Não, o latão é muito pesado. É, mas... É verdade, o da Agua Viva é bem... bem pesado. Ele é muito bom, o da Agua Viva. O problema... É que... Não dá pra usar a weapon art... Com escudo na mão. Só é você apertar o triângulo e o... E o RD, né? Aí tem que botar... É, então. Tem que botar a arma em duas mãos pra poder usar a weapon art da arma. Tu pode... Tu pode tirar, Gustavo, ao ar. Ele, tá ligado? A habilidade dele. Entendeu? Mas se tirar a habilidade dele, ele fica inútil. Entendeu? O bom dele é a habilidade. Que aumenta o ataque damage. Hum... Tá, beleza. Então, se eu não posso ficar usando duas weapon art, eu prefiro dar espada. Que é dano, né? É por isso que eu tirei. É... Fernandes, é pouca gameplay o nome disso aí. Ele não consegue trocar rapidamente e voltar. Hum... Rapaz, juntaram aqui uma missa do caramba. É uma procissão do inferno aqui. Eu tentei bater no globo, tentei bater na minha diferente. Eu não consigo acertar ela lá. Tá em cima. Eu subo no servidor de livre. Não. Agora, agora tem que ter... Essa rapariga não me deixa bater nela. Ou deixa. Tem que ver o seguinte, né? Será que bugou o jogo pra João igual bugou pra mim? Ontem vez, ele foi ou ele se escondeu, véi? Não. É, ontem bugou. A gente foi enfrentar, bugou essa parte aí. Eita, m... As meninas tão me dando um pau de cultura aqui, ó. Até agora, ele não entendeu nada do que tá acontecendo. Arraial é essa. Não sumou nada. E aí, fazendo telecinésia aqui, mandando livre, pegando vela e tocando fogo. O negócio caindo. Eu tentei... Tinha uns globos aqui, terrestres, que tavam... Que tavam... Aqui, ó. Aqui tá sumonando a parada. Eu tentei bater neles todos. Tem um caixão aqui. Tem um caixão. O que é que faz o caixão? Porra nenhuma. Só deve ser depois, então. É um caixão. É um baú. Ah, vamo lá. Pera aí. Sabe o que eu tô lembrando disso aqui? Metal Gear Solid 2, O Psycho Mountain. Uhum. Sabe? Bem essa vibe. Sem perdida, sem saber o que fazer. Filha da puta do Hideo Kojima também. Filha da puta do caralho. Japonês é foda, pô. Doente. Doente. Doente do cara. Você troca... Aquele método viatório. Também sofri nesse bode. E a música dele era muito sininho. Inverteu o controle? Você tinha que inverter o controle, amiguinho! Quem ia pegar e tirar o Play 1? O... O... E botar no Play 2? Porra... Eu não tô entendendo. Não tô entendendo. Eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Pra ver, aqui... Amiguinhas. Ai, estão se... Sabe aí, porra. Pera aí. Estou em cima. Eu não consigo bater nela. Eu consigo alocar ela. Eu não consigo nem alocar ela. Calma aí. Eu também. Tem fogo aí também Toma aí, otara Acabou, mano Tem ponte ainda Porra, mano, o negócio aqui Eu não consigo colocar Opa, acho que eu consigo colocar ela Ah, droga, o globo Vamos ver se eu consigo dar um tapa nela, pelo menos Aqui nessa palestra Oca, louca ela Oca menina Tirou os setenta, oitenta dela Não é assim, né, João? Que ridículo Ela toma dano pra cair Pra sair da parada ali Não toma dano Caraca Ah, dá Ei Olha aí, ó Tá fazendo um cracklezinho ali, ó Por quê? A órbita delazinha tá estranha Tá ficando estranha, notícia não Uhum Por quê? E agora E agora? E agora? E agora? E agora, José? E agora, José? Tem uma doida Tem uma doida aqui com um chapéu diferente Olha cá Tó diferente, né? Opa! Agora, hein? Tá bom, hein? Tô escutando o cracklezinho Não sei se tem alguma navegação Não sei se tem alguma navegação Mas tô escutando o crackle Opa! Acho que tem um cracklezinho Cadê ela? A doida com o rosto na mão, cadê? Ih, eu tô no furtivo, ó Tô agachada Tô aqui, a doida com o rosto na mão É ela? A doida com o rosto na mão Olha, ó e olha aí ó vou dar certo né e fala de puta vai subir de novo vai ok e cadê bora bora achei 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 então agora a nova fase do gol vai amigo e bate na menina gente é ruim que você dá o ó que não bate beleza e cadê cadê e tomou já era de se esperar né queria mudar o que eu digo quando eu vou ser louca e ele muda a o logo tá vendo o opa opa tu tá aqui ó o opa olá do outro lado olá do outro lado olá do outro lado pega roxa cadê tu bora 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 é Cadê Eva? Ela deitou, ela deitou? Muito pesado, o da água-viva é muito pesado. Viva aí. É, ele é tipo aquele escudo de pedra, né? Eu fui dar uma esquiva aqui com ele, meu Jesus, o controle até é fibra de pesado. Tu percebeu isso? Tem outra fase? Tem. Por favor, eu quero morrer. É claro que vai, João. Eu achei estranho passar de primeira. Merda, derrubei o meu controle, ó. Ami. Mas, pelo lado... Eu ainda não matou os pós, viu? Ah, tá, sou eu. Quer dizer, quem é esse que tá aí ali? Sou eu. Eita lá! O teu menino... É um pouco estranho, hein? Mulher. enko ao ser doce noon e Fight 2 Eita, cara? Eita? Eita! Oi, Matt. Aí sim hein, olho fechado porra, aguçou os CPs né, abriu novo e um dá pra tentar usar o outro Essa parte é farsa, vou gostar de ver Fazer pouco tá, já morrei já Ok Cali! Cadê o AP? Ok Ai 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 ai, pegou em cheio É, fiquei dando tempo né, pra ver o Move 7 Boa, 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 legal Gostei, gostei, muito bom Ih, caralho, onde é que eu tô? Tá, você vai correr pra frente e pra esquerda Não, Fernandes, quem é tu? Eu tô aqui Não, por aí não, é, pela esquerda, pô Vamos matar o dragão Bora, tá, eu tava aqui tentando ver se eu achava alguma ponta Vamo terminar esse pedaço, né, João? Eu tô aqui te esperando, pô Matar o dragão do cara, depois eu volto lá pra matar a menina E tuas almas? Duzentas mil almas Duzentas mil? Tô louquinho Tem duzentas mil, ele tá nem aí, ele quer que se foda a alma Já perdi tanta alma pra nem aí, mas gastei comprando besteira Inclusive É, o Enan fez eu fazer isso aí, comprar um set de merda aí Ó, louco, set de merda, que loucura Aquele set lá, aquilo aqui, a véia vem, tu faz, não, é massa, tudo era pior Morrer, é massa, caralho Então vem aqui, João, pra eu terminar o meu, já que você não quer terminar o seu Matar o meu Agora aquele set do cavaleiro que você me arrumou, meu amigo Tá vendo por que que eu mando se foder, o Enan? Tá vendo o que? Tá vendo por que que eu mando se foder, que ele fala, você ajuda esse corno, aí ele manda essa Eu tô na Renala, em Renatinha, na porta dela Eu vou matar agora, se você não vier, eu mato O set do cavaleiro aí Pra aquela portinha É o do cavaleiro, com padrãozão e tal É não, João Ah, nossa Você não abriu a segunda porta É esse aqui, a armadura de cavaleiro Não passa do seu jeito, vá Não, você não abri não, sabe? Você abriu, pô Você é claro que você abriu a segunda porta Ai, droga A pessoa não sabe aonde, mas você abriu Vai, tomou outra bolada na cara Peraí, aqui tem gameplay Ó, agradecido, cara, set da hora Essa porta aqui eu não abri, tá? Essa daí, não, eu também não Agora aquele que você me fez achar A porta que você abriu É lá esquerda, lá pra esquerda Do caralho Entra aí Nossa, tu quer vários sets? Tu tem que fazer a quest da... Eu não sei aqui pra frente, sabe? Eu subi o lavador Tem vários sets lá na quest da mansão Essa é aquela porta lá, ó Cheia de mago Entendido, eu fiquei aprendendo Entendido, eu fiquei feliz Esse é o atalho pro boss Agora eu coloquei o lavador Entendido, eu coloquei o lavador Pô, cara, o set é bom, velho Não, agora o que você me arrumou Lá em ganadinha é do caralho O que é que ele tá aí reclamando aí, né? Porque ele gastou duas mil almas num set que ele achou feio Porque é o set do cavaleiro, né? Que tem lá na mesa redonda Ele não gostou Não, não é ruim O do cavaleiro normal? Só era mais fraco do que o que eu tinha, né? Assim, o do cavaleiro normal O do time, né? Tá dizendo lá Que eu peguei no mesmo início? É bom, mas assim Não pra midgame, né? A gente tá meio que midgame Então vai lá na mansão vulcânica lá Que tem várias missões lá Que dão set Não, esse que você me deu Tá sensacional Você me fez achar lá em Renatinha Tu pegou o meu set, irmão? Pronto, eu tô usando ele Lindo ele Cariano, né? Cavaleiro cariano Cariano? É, tô com ele também Porque não precisa ser forte, não Precisa ser forte É aqui, né? Pra botar Precisa ser bonito, né? É, até acho que é um Souls É, pô É, até acho que é um Souls Todo mundo sabe Qual é a diferença de cinco pra um lado Três pro outro? Você tem que esquivar das porra mesmo É, o cara tem que ter a utilidade, né? Caralhos Oi Pega isso aqui, ó Olha aí, não Meu coitou transmitindo É, é o Tucariano? Não Não Peraí, deixa eu parar no lugar seguro aqui que eu vejo Olha aí, ó Agora, zoou Tá sendo invocado É, vai, vai ficar Bem que podia Bem que o Discord podia ser uma pessoa gentil e deixar a pessoa usar o celular e o computador ao mesmo tempo, velho Peraí, Gustavo, peraí, Gustavo Deixa eu mudar aqui Pra eu tirar a minha... o peso, velho É, ele tá mudando a armadura ali, só vai te mostrar depois o Fashion Souls Já vai, vou, vou Isso é de peso, é sensacional nesse jogo, velho Tô abismado aqui quando eu botei uma armadura aqui, quando eu botei o escudo da Água Viva Quando eu fui dar uma esquiva, o controle vibroso todo dia, é pesado, velho É, é um pesado... é punk, ó Invadido, mas vamos entrar no boss, tá? Nossa, que escroto Já chegou aqui Que filho da puta E bate muito, né? Sim, sem parar Era a... a Lumpo Archer É, eu tô ligado Mas vai morrer o... o demônio Agora que ele dá backstab em mim, ó É, é fresco Não, não É a show toda, né? Essa... Sai, 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 sai Vai, pega aí, vai, pega aí, pega aí Ele disparou minhas almas Onde estão minhas almas? E morri na queda Puta Sério? Mariu, sério Consegue, né? Ah, caralho Morri na queda Foi fogo Foi fogo Acionou e derrubou Uhum Porque achou que aquela plataforma estava em cima Merda Quase matou ele... Aquela ali é a... É a... Foi vira o que? Oi Cabinei, Fernandes Não deu nada, tô querendo pegar minha alma aqui, peraí Dois minutinhos... Viu o cara que terminou o jogo em... Em menos de uma hora? Speedrun Já fez? Já tem? Já Sempre tem, né? Sempre tem Uma hora dá pra assistir, velho Uma hora dá pro cara... Parar... Da hora, né? Na hora do almoço pra assistir, tal O Groot é um negócio, né? É feito... Tem... Tem um vídeo do cara... Dark Souls em... 28 minutos Puxa da hora De vez em quando eu vejo uns speedrun aí Os caras são... Frenéticos Demais É da hora porque o... O cara... As vezes o cara quebra o jogo, né? Ele faz alguma parada lá que... Tipo... Faz isso, né? Aquela build foda Que ele... Vai lá... Primeira coisa que o cara vai fazer É... Vai lá... Mata o... Aquele dragão Usando o... É Glitch É Glitch E Exploit É Glitch e Exploit É Glitch e Exploit Que faz a galera... Bugar, né? Por exemplo... O cara que eu vi... Gerar... DS1 Né? Em 28 minutos O cara usava um Glitch Que ele colocava Ah... Obviamente não é fácil, né? Tinha muita habilidade do cara De conseguir fazer Mas tem um glitch No jogo que ele colocava O moveset Da rapieira No... Dente de dragão A arma do Ravel Sim Aí... Aí... Ele... Ele ficava com... Ah... É... Ele ficava com O moveset Da rapieira Estalado Do... Do... Três estocadas seguidas Da estocadinha rápida Da... Duas estocadas seguidas Da rápida Com... O... O... Dente de dragão Então, meu amigo... Em... Cada lapadinha daquela Que depois era... 700 de life 800 de life 900, né? De jogo E... Obviamente Os caras tinham Um... Um... Um glitch Que ele finalizia, velho Que... Tinha um... Um determinado momento De jogo Que... Ele tinha um glitch Que ele... Enfim... Chegava em uma determinada posição Pulava Acionava não sei o que Usava um item E o jogo bugava Porque tem um cara comentando, né? Aí o jogo bugava Não sabia onde colocar ele Então, velho Porque ele ficava no ar E tal E quando vê ele caia Na última fase Eita Ah... Aí é foda, né? Aí ele foi o programador Dessa merda Pois mesmo E também o cara comentava Que tipo A comunidade, né? Olha Deixa eu te bufar agora, Gustavo Olha, ó Deixa eu me bufar E te bufar A comunidade Toda se une Pra fazer isso E tal Não Puxa Vocês viram aqui Que tem um charro Que você bate ele E vira um cara? Sim Vira um cara não Isso aí Ele deve tá lá em... Ah, tá Sim, sim Ele vai te dar um item Importante Para a sua vida Sei lá Me esqueci Tu viu que Uma sequência pegou em mim Chega foi... Uma parte da sequência pegou em mim Chega foi... Uma parte da sequência pegou em mim Chega foi embora, mano O William é... O William é... O William é... Ah, ele me deu... Ele me deu outro pedaço com o medalhão Consegue passar não, Gustavo? Consigo, mas eu não quero É a minha... É a minha vez Me deixe ver Tu não chegou aqui ainda não? Não, olha Por isso que tá acontecendo, né? Matei pros outros Mas não pra mim Mas eu já sei como matar, ó Tomar um aqui Tomar outro aqui E... O João vai continuar sem entender O Boss Não se gostaram Ok? Ele tá correndo atrás da mãozinha roxa Aí, ó Ó Toma Ixi, que trollada aqui Que viagem Tô atrasado na imagem Voltou? Conexão? Você caiu, viu? Eu acho que caiu É É É Por isso que eu tava travado Que viagem, meu Parece, ó Pelo menos um monge viu isso Que se a gente estiver streamando no... No Discord A chance de cair é maior Oi, meu amor Como assim, pô? Como assim, pô? Tô botando aqui... O Discord ele buga alguns jogos, né? Tô botando aqui a... A fantasy minimizou o app Guarda... Aguenta aí Que é isso aí, João Tu tirou... Tu tirou tua transmissão? Não Tô vindo aqui... Um sabo Caramba... Eu tô indo... Eu tô no mesmo nível de chão, véi Eu paro pra jogar aqui outro... Caramba, tô indo ao mesmo nível de show, véi Não teme, em breve sentirei o seu braço. Na primeira vez que eu enfrentei ela, não aparecia essas bolinhas amarelas nas bonequinhas não, tá ligado? Eu tive que morrer pra desbugar o jogo. O Bleed é muito chica. Gostei de fazer com sua arma ai. Bonita, é estilosa. Sete ai da massa. Bleiro da podridam. Segunda fase aqui. Mas essa vai ser facininha. Opa! Ela conjura né? Uhum. Eu acho que faz isso. Eu tenho esse exato buguei comigo, mas não fiquei nenhuma dourada. Tem, pô. Fica escondida, escondida. Não tem bug nenhum não. Não, rolou sim. Não, tem isso não. Vê se gostava, gente. Vê se gostava. Tem hora que quem bugue é ele, hein. Tá, tá bom. A gente procurou, pô. Não apareceu nenhuma. Aí quando a gente reiniciou, aí apareceu certinho e tal. Aqui mesmo. Renatinha. Renatinha. Queridíssima Renatinha. Renatinha do X-Videos. É isso. Não, 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 não. Queridíssima Renatinha. Agora ela é chatinha, ela, velho. Puta que pariu, velho. A segunda fase dela é tensa, viu? Ela conjura a puta que pariu, velho. Todos, todos que a gente fica desprezando de cinza, ó. Ela conjura tudo, ó. Só faltou ela conjura tudo. Só faltou ela conjura tudo. Pra ver se você dá valor, né? Só faltou ela conjura tudo aqui, velho. Esse bicho aqui é o capeta, velho. É gostei, Joaquim. Tem mais nada pra gostar, então. Ai, veio, 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 veio. Essa tua arma é o quê, João? Não sei é uma foice, é? É. Caralho. Matei, viu? Matei a minha. Renatinha. Rainha da Lua. Não, não saio mais do que, hein, meu. Sangramento, tá muito apelão, velho. Lembrança da rainha da lua cheia. Não, 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 não. Ô, Enan. Não precisa matar eles, não. É só focar nela. A segunda parte do medalhão, Enan. A segunda parte, a segunda metade. O cara bota esses medalhões de onde? No. É, como assim? Não, porque eu peguei um pedaço do medalhão e agora eu peguei com o cara lá e... Ah, não, isso aí tu... Tu vai... É do elevador, né? É o medalhão do elevador? Isso. É, quando tu chegar no elevador, tu vai lá, pô. Mas qual é? Onde é esse elevador? Em Lyon ainda? É, o grande elevador de Dectus. Tu vai chegar lá. Ah, é aquele mago, é? É aquele elevador. Não, pô. Não é mago. Não tem nada de mago. Ai, troca. Essa bicha é roubada. A bicha continua um dragão, porra. Não, o troll e cachorro é de bobo, mas o dragão é foda, pô. Não, eu acho que o troll ele já chega dando uma porrada assim no chão. É foda, hein? Que bicha. Meio que o menos ruim é que você já vai conhecendo o movie set do dragão, do gigante e tal. Eu sempre, eu sempre acho pior, os menores, velho. Por exemplo, o cachorro, quando bota a matia do cachorro, são muito chatos porque... Ah, a pancara da Stagg na tocinha ficou linda. A pancara da Stagg, velho, aí os cara vem... Olha, o chest da Renatinha fica trancado. Tem que descobrir como é destranca, viu? Vamos fazer o de Fernandes aí? Bora, 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 bora. Tô aqui, galera. O dragãozão? É... Bora, eu vou, eu vou. Esse, esse set é bacana, Fernandes. Ó, Fernandes, tu pega ele aqui, ó. Peraí, deixa eu minimizar, querido. Peraí. Aonde? Mostra aí. Ó, tu tá vendo? Tá muito longe daí ainda. Já, já fui aí pra matar o dragão... Um dragão de mil, de mil alma, 10 mil, 100 mil. Ó, tu vem aqui, no interior, já entra. E aí, só fazer esse pedacinho aqui. Só fazer rapidinho. Tem um monte aqui rapidinho e voar pro dragão. Vai sair aqui, tá ligado? Ah, Gustavo, tem um boy bem legal pra gente fazer aqui, Gustavo. Qual? Uma árvore, né? Não. É o outro. Um guerreiro. Aí vem aqui, ó, Fernandes. Pode botar cavalo, vem pra cá. Só reto, reto, reto. E aí, ó. Chega nesse segundo lugar aqui, ó. Daqui, ele sai, ó. Ele levanta. Tá vendo? E ele já dá ou a armadura só... Ou tem que ficar matando ele até dar? Tem que ficar matando até dar. Boa. Aí você... Mostra no mapa? Aí, ó. Ele dropou aí, ó. Ele dropou o quê, ó? Arrmanhopper, tá vendo? E aí... Mostra no mapa? Aí tu vem pra cá também. Peraí isso. Vou te mostrar, Gustavo. Aí tu vem pra cá também, ó. Cadê? Ó, a outra aqui, ó. Tá vendo? Pô, quase que eu tomo no cu agora. 95 mil almas. Fiquei bobeando. Aqui, minha gente. Eu andando de bobeira aqui com 118 mil almas. Tá doido. Ó a outra aqui, ó. Mostra aí, João, onde cê tá, pô. Vai ficar matando os caras que já pegou o sete todo. Ah, enfim. Enfim, é. Fernandes, tu vem pra cá. Esse aqui é o terceiro. E aqui na frente fica o quarto. O boss é... Eita, é bovinho, ó. Tá aí, Otário. Com 100 mil almas. Pronto. 120. 120, 120. É, fica aí. Nível 60 pra sempre. 120, 120. Tá bem pertinho pra pegar. Foi a podridão. Esqueci. Aí... Não tem erro. É aqui, Gustavo. Interior de Aeonia. Tá vendo? Tá vendo? Saquei. Marquei aqui. E aí, ó. Pera aí. Deixa eu pegar a alma e tem... Deixa eu pegar as Runners, né? E tem o... O boss aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Primeiro deixa eu pegar aqui as Runners. Já matou o boss já? Esse... Esse aqui não. Ó. Tá vendo aí? Não tava. Uhum. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o Guerreirão aí, ó. Ele tem... Olha lá. Comandante aqui. Ele tem um pra caralho, né? Com certeza. Ué, ele invoca uma Legião. Ah, bacana. É, eu gostei dessa luta que a gente acabou de fazer, né? Que ela chama um monte de Invocação. Bacana. Deixa eu ir embora que eu tô com... Que tudo bem, mas eu não quero também perder, não, né? Evolui aí, João. Pra botar o Dragão. Quebra pau. Toma aí, ó. Não deixava nem tu sentar. Não foi? Vai bobar pro Dragão. Ah, isso eu não vi nesse jogo. O cara quebrar o... O... Quando você tá sentando... Na Bonfire. Onde é que atrás? Você, Franca, que... Você... Tô tá em que Bonfire? Tem... Tem o local de Piraça, Fernand. Foda-se. É... Não tem o ensino, Augusto. É só no teu jogo. Foda-se. No meu jogo é tudo Bonfire. Qual... Qual a ferramente? Quadra do Tempo. Ah... Beleza. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Quadra do Tempo. Ok. De frente pro Dragão. Uhum. Beleza. A senha é... Cobaia. Cobaia. Só pra lembrar. Claro. Tem um... Paladino. Que cospe sangue. Esse... Esse Paladino é mais fácil. E tem pacto com o Dragão. Que Paladino de merda. Safada. Paladino... Calma... Calma. Ah... Cadê? Ah... Acosta cê é Fernandes. Ok... Oh... Gustavo... Aqueles cara também têm um outra lança só. Olha a lancinha que eles têm. Essa é de Luz, ó... Ahhhhh... Esse skill no DS3, ela dá muito stag. Isso aqui pega em área, meu amigo. O Amorim tá solitário, tá querendo discord da gente aí, ó. Manda o link aí. Ah, é? Ele tá se sentindo sozinho no PS5. É o problema de jogar no console, né? Você não tem a conectividade do computador, pô. Cara, só o que faltava. Lagosta gelada. Invadido, viu? Lá vem ele com toda a força. Então, Amorim, espera aí. Pera aí. Tu nem me chamou. É que eu tava procurando discord aqui pra Amorim, vou te chamar agora. Eu fico perdido aqui procurando como é que compartilha essa porra desse discord. Pronto, o cara tá morto já. Mas, olha só. Que peito ânsia. Não, ele veio cumprimentar, cara. Cumprimentar de coerrola. E ele queria uma mútua honesta. É, com três jogadores. Honesto aonde? E tu, a gente te chamar um por um, né? Vamos fazer o bonde do cavaleiro cariano. Ele chegou bem coladinho, queria dar um abraço no Rust. Por trás. E aí, bora? Pra lá. Deixa eu ver se eu tô todo ok. Quase que não. Mas ok. Ele tava pensando com esse dragão, botar o escuro da Aguaduna. Porque ele é bom pra mágico, né? Essa armadura que a gente tá é boa pra mágico. E ruim pra fogo, né? Como é que tu sabe se é ruim pra fogo, João? Não, não. Não, não tem nada. Normalmente é uma compensação. Porque ele parece que não mostra, né? Só mostra dando mágico, não mostra de jeito. É que mostra... Igneo, né? É Igneo. É Igneo. É, é, é. Pai, ei, 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 ei! Pai, ei, ei... Pai, deu uma travada a móvel. Ai, ui. Na internet do João que é merda. Ai! Meia vida, cara. Teu um tempo... Ui! Ó, pegou... Se for uma segunda vez, se mata, hein. Isso não era pra ter pego não, tá? Não era, né? Claro que não. Caralho, eu vou mesmo aí. Aí é pau, velho. Você não foi não. Um alapada do dragão. Um hit? Deve ter sido muito em cheio. Aquele golpe que ele deu pegou safadosamente em mim. O pisão foi bruto pra caralho agora. Tô no mesmo lugar. Vou pegar ao chegar a pena pra bufar Fernandes. Dá mais proteção aí. Eu tô sem fé pra usar meu buff sem runa de arco. É... Tem o que aumenta fé? Cadê aqui? É isso? Cadê? Não, cadê? Tem o que aumenta fé. Eu tô usando o que reduz mágico. Talismã de mágico. É muito melhor. pô. Não, eu aumento o ataque sagrado. Bota o escudo mágico ali, pô. Vai lá. Vai ficar tomando dano mágico de graça? Pô, mas aqui eu tô... Toma GG. Ok, GG. Toma GG, toma GG. Eu acho que eu vou botar o escudo da água viva, velho. Vai ficar... Vai ficar pesado, viu? O que que é isso? Ah, usa o arco. Usa o arco de runa, Fernandes. Isso, Fernandes. É, pô. Você é o ruster. Tem que usar. Claro. Usei. Mas eu vou dar buff pra você, ó. Eu vou dar o grayskull. Caralho, esse arco de runa é teu, né? Sim, top. O boneco tá esquivando normal aqui agora com o escudo da tartaruga. Aí, é. Mais 5 em tudo, pô. Ah, é? Ele faz isso, é? É, mais 5 em todos os status. Todos. Cadê João, hein? Já botou um dentro, já? Botei. Aonde? No mesmo bom fire, ué. Hum... No bom fire. Mas isso aqui tem tempo ou é até morrer? Até morrer. É, até morrer. Você tem quantas? Seis. Cinco agora. Ah, você tá jogando pouco multiplayer. Quando você ganha no multiplayer, você ganha um. Ajudando alguém, né? E mate ratinha, sempre que vem. Invadido, invadido. Não, não. Invocado. Bora. Invocado. Bora, bora, bora. Antes que seja invadido. Se dá engage no boss, ele não chama mais gente. Só se tiver no... Eita, erro de conexão. Cobainha caiu, cobainha caiu, cobainha caiu. A gente não vou aceder ele não. Ah, césar. Vai Fernando, vai pra cima. Cobainha caiu muito forte aí. E ele tem 5 internet, tá? Em casa. Né? Tu conhece, Fernandes? Cadê ela? Cadê ela? Ele tem 3, Fernandes, agora. Tem 3 agora, é? É. Caralho, cadê? 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 É porque não tem um... Não tem o status. Ele fica com as as... Ficam as asinhas. Cadê? Ele dropa a manopla, tudo, a armadura, o escudo. Ele dropa... Não tem escudo não. Ele dropa o site completo. Ah, foi invalida a gente aí. Ficam. 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 Cadê? Por que você não chamou de novo? Por que tu caiu de vez aí? Caiu do score de novo. Não, porra. Não. Não. Não, tem isso não. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Tá um poucozinho aí. Pronto. Vou chegar pra quebrar esse cara no meio. Paladino sanguíneo. Tchau. Esse vídeo é muito roubado, pô. Tu é doido aí. Demais. É bom demais, né? Bora pra cá. Podemos? Podemos. Pronto. Se cobra. Se cair agora, eu mudo de internet aqui. Eu boto a outra. Tem cinco, né? Só duas. Compaia das neves. Ah, meu irmão. Me cansei de sofrer. Posso depender de ninguém, não. Oxe, ele ficou parado lá descansando, né? O dragão dorme. Deixa eu dar uma porrada no... Dele. Opa! Arraba, galera. Vou abuquear. Os colegas. O que é isso? Onde, me coiba... Onde, me cobaia? Droga... Ai, morri eu acho Não, porra não Você não pode Fogo do caralho, meteu em mim, porra Passei, passei Eu morri na ganância Patei, banhei na ganância Foi, também O cara fica querendo dar 3 hits, né? Não basta 2 não É, gananciou aí, hein? Logo com o dragão, hein? Né? Só pra aqui, otário Ué, eu não entendi não O coberto tinha morrido Ele morreu, rapá Eu entendi, tô falando que morreu Não, que eu apanhei Eu tomei um hit, né? De graça Porque fui ganancioso Barrabada Eita Ganância de novo, ó É, vocês estão pedidos É pra dar um hit, pronto Espero o movimento do cara Se ver muito longe Ó, pronto Aí foi certo Aí foi certo Aí foi certo Arrabada Meu não Vou, vou, vou Outra área vai soprar Vê se você chega aí, Gustavo E bota ele pra cá Fica por aqui, Fernandes Deixa ver se Gustavo Lura ele pra cá E ele vai pra trás Atrás Peguei aqui, beleza Caralho Cabo Ui Estourou um escudo aí Que eu vi, viu? Pô, meu Merda Acabou minha mana Assim não Sai Sai Abada Na cara dele, otário Acabou minha mão Segunda Acabou minha mão Já Seguindo Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Boa! Opa! Pode, pode, pode! Matou, 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 matou! Ah, o último hit não é meu não! Eu até vazei! Ah, grande inimigo derrotado! Olha aí! Vocês são foda, porra, vocês! Porra, me carrega, me carrega Fernandes! Eu não tinha nem pego minhas 12 mil almas que estavam por ali! Coragem do cara que a gente ia vencer! É, confiança, confiança é tudo, viu? Vocês estão vendo a minha stream? Eu estou streamando! Não, eu desliguei tudo porque fica caindo conexão, acho que por causa disso! 123459 runas! Tu tá aí doida! Tá doido, João! Upa aí! Vai até o level 80, cara! Vai até o level 80! O cara não quer upar, o cara quer! Ele quer ficar no nível 60! Não é o momento de ficar no nível 60! É a sua primeira jogada, pô! É sem hardcore total! Sabe o que é que é? É porque o nível 60, ele é o mais compatível com a maior range de levels, né? Do mid-game ao end-game! Então eu concordo que o nível 60 é ótimo pro PVP! Principalmente pra invadir o povo, né? E fuder geral! Você chega lá já muito forte! Porque você já cerou o jogo! E os caras ainda estão no level range que você consegue invadir! Mas, pô! Na sua primeira jogada vai até o 80, cara! Eu vou até o 100! Depende até o 120! Dependendo do tamanho do jogo! Ainda não sei, né? Não tô puxando muito isso pra frente! Mas pra cima eu vou! Mas pra cima eu vou! Mas aqui ainda não! Eu acho que pra terminar muito bacana, assim, sem muito sofrimento! Porque você pode zerar o jogo no nível 10! Né? Sem upar um tostão! Ô Gustavo! Eu já joguei o DS2! Eu zerei ele! Sem upar nada! Com aquele cara pelado! Com arco e flecha, pô! Foi foda! Mas foi muito gostoso! Ó! Eu fui fazer o Cárcere Perpétuo do Pupo! E o outro Cárcere Paulo! O Cárcere Perpétuo! Os Malfeitores! Aí eu peguei essa! Eu botei! O... O set desse aqui, ó! O set do... Capuz do tecido azul! E olha a arma que eu botei! Pra fazer isso! Cadê? Foi essa aqui, ó! Faca de cristal! Sem upar nada! Oxi! Não! Esses dois caras que você falou, né? Que é um que é um gigante! Eu acho... O outro eu nem lembro! O outro é um bolinho! Destruir eles em muito, muito rápido, pô! Destruir muito rápido! É, eles foram mais fáceis que o de... Que o de... Que o de... Eu fiquei jogando de... É... Eu fiquei jogando de... Eu fiquei jogando de patinha, meu amigo! Só pra ver esse... O movestead dos caras, né? Pô! Desafio também, pessoal! É! Desafio! Pra mim, pra mim! Você não vai no lugar certo! Na hora certa! Acaba que você atropela, né? É! Fica meio zoado! Cadê? Tem... Qual outro lugar aí? Pra mim? Que eu... Terminei lá a... A mocinha, né? A Renatinha! Fernandes! Fernandes tinha mais pau! E aí agora eu vou dar um avançado ali! Tô tentando procurar os boys aqui de Liune aqui! Só vou sair daqui depois que eu matar um bocado de Jardim aí! Pô, Fernandes! Tu fez... Tu fez aquela área da... Tu fez aquela área da... Se... Se Fernandes mostrar o mapa dele, a gente consegue... Dar uma olhada aí! O que que tem pra fazer! O portão principal! O portão principal! Porque eu tenho que streamar na Twitch! Boa! Ah! Portão principal! Não deixa streamar na Twitch! Então deixa eu entrar na... Vou entrar na tua Twitch! Peraí, peraí, peraí! Ô, Gustavo! O que... Tu tem aberto essa parte de... Caelid! Aqui o... Interior... De Ionia! Ou abaixo das escadas de Célia! Eu abri agora o seu! Calma aí! Qualquer um desses três aqui! Se você tiver, dá pra gente fazer esse boss seu aí também! Eu vou dividir aqui, ó! Você... E você! Pronto! Eu vejo dois! Essa parte aí do Caelid! Qual que você quer mostrar? Qual que você quer mostrar? Esse aqui eu não tô mostrando! Qualquer um desses três aqui! O Alcar de Graça! Tá de boa! Ó! Vou te mostrar aqui o que que eu tenho! Eu tenho um perto daí, ó! Esse... Margem do Pântano... A Eonia! Esse eu tenho! Você tem? É! A Ruína eu tenho! Mas o outro que você tem mais avançado eu não tenho! É! Que é a do Caelid que você mostrou, né? Então... Vamos lá! Mas eu não quero fazer essa parte aí não! Não quero não! Não quero não! Não quero não! 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 Não quero mexer com isso não! Beleza! Não! Quero Caelid! Agora não! É! No meu mundinho! O que eu vou avançar agora! Eu vou dar uma... Estudada aqui na academia! Se faltou alguma coisa! Depois eu vou... Vou... Ali pra parte de... Que vai chegar no platô! Pronto! No meu game é isso! Aí o resto é de vocês! Vou ajudar de vocês! No multiplayer! Porque aí depois eu vou ter acesso ao subsolo! Vou terminar a quest da Renatinha! Pra poder avançar no subsolo! Porque... Você fez o subsolo, né João? Os dois! Fiz aquela parte só! Eu fiz aquela parte lá só! Que a gente matou o mesmo boss! A gente fez lá o do... Do veado! Sim! E depois você fez o da... Aquela outra parte lá! Aquele outro labirinto, né? Que é... Na parte de... Lingrave! Não! Linúria! 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 Liúrnia! Liúrnia! Mostra aí teu subsolo! Zoom out! Zoom out! Pera! Não! Tô vendo outra coisa! Tô vendo se eu achava o treco! Nem tá aqui não! Eu nem abri aqui hein! Nem abri essa parte aqui! Essa parte também não tem aberta não! Ah! Eu não peguei... Cadê? Qual o moleque acabou? Porra! Cadê o negócio? Esse pedaço aqui você não tem ó! Ponte Divina! Ponte Divina! Esse pedacinho que você não tem! Ponte Divina! Mas você tem um pedaço lá do platô que... Isso aqui ó! Eu não tenho! O... 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 O que eu falei? O Godric? Vai tá aqui ó! Hum... Nesse lugar aqui ó! É... Minha da f... Saquei! É... Esse pedacinho eu não abri ainda não! Eu vou aqui que eu quero pegar meu! Esse pedaço aqui você da da mansão, você não fez né João! A mansão não tem não! Não! Vá pra lá! É bem legal! É... Bem legal! Eu vou ando no banheiro e volto! Tu ta onde Fernandes? Eu cheguei aqui agora nos 4 campanários Sim, sim. Ah, não vai ter o item aí Que item porra, vai ser não Ah, eu também não tinha não Uma chave de pedra aqui ó Ah, não é chave de pedra não, é chave de espada imbuída E acabou Agora deu ruim mesmo Ah, por isso que isso não vai ter o item Legal ó Não vai ter nenhuma bombardezinha por aqui Ah, tem uma aqui Nem não Tu chegou na região de Altos Plateau? Não, Fernandes Não cheguei nada É até agora que eu vi É a região mais bonita Bonita? É graficamente e tal, bem grandioso assim Dourado, assim meio ouro sabe Muita retada Se tu chegasse a ver o que o cara fala de cara Agora Não, não É depois que você mata a Renatinha você volta lá na tabula Eu vou depois, na mesa redonda né? É, na mesa redonda, chegamos lá na tabula redonda Aí tem um cara lá que fala tá ligado? Um senhor Sim Sim, é o sabe tudo O pai de não sei quem É o sabe tudo Ele fala que vai todo mundo A história de God E a história de Kaelin Porque Kaelin tá daquele jeito Tem E a Caralho que cara tá aqui velho Deu carai Só corre Só corre Só corre Que coisa linda! 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 Tem um boy aqui que eu não entendi porra nenhuma! Alô amigo! Voltei! Voltei! Não entendeu porra nenhuma! Acho que ele me matou só! Ele me matou aqui! Eu não entendi! Ruim! Parece que ele é semelhante àquele gigante lá do Dark Souls! Gustavo! Fala! Tomei um parry de adaga! Coisa linda! Foi mesmo? Aonde? Tá vendo aí o meu jogo? Pera aí! Mostra no mapa! Mostra no mapa! Tá vendo o meu jogo? Sim, sim! Tô vendo! Mostra no mapa! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Até os cachorros aqui são doeros! Olha aí! Que loucura! A gente tem uns magos aqui agora que some! Ah! Eu matei esse carinha aí! Matou? Matei! Matei! Porra! O cara fica sumindo! Me dá só uma porra de uma fruta! Olha ele esperando você dar o ataque! Pra dar o pé! É! Ele é o carinha de sangue, né? É! Conheço ele! Toma aqui aí! Queria aparecer uma outra vez, eu acho! Ai, troca! Fica lento aqui! Fica lento aquela região dele, ó! Agora entendi! Tua internet é muito porca mesmo! Tua internet é ruim! Dá umas travadas! Tua internet é ruim! Dá umas travadas, pô! Deve ter perdido de pacote! O negócio é que... Todo mundo vê se tu que... Tá! O problema sou eu, né? É! Olha o Perry! Quase que você sangra! É! Sangre é ficar só com 10% de sangue! É sangra! É aqui, ó! É em altos quatro, Gustavo! Ah, não! É esse daí, não! Eu peguei uma outra versão dele, viu? Em algum outro lugar! Eu já vi esse cara! Tem mais uma traga no chão que é uma armadilha! Que vulneragem, doido! Ah, sim! Mas se você andar devagarzinho, você consegue ver! O Fernandes, mostra onde você tá! Eu acho que tem um negócio aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Tem um mago aqui! Se teleportando aqui! Opa! Olha ele aí! É aí mesmo, ó! Bate no chão! 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 Eita! É um boy! É um boy! Ha! Ha! Caralho! É um boy assim, vei! É! É do nada, né? Se ligue, viu! Quem é esse aí? E é duro, viu? Você pode perder 4 mil ar? Não, você perde! Que boa! Vamos lá! Quero ver se eu conseguir bater nele! Bateu, eu já bati, né? Tá Bota matar Não fica no veneno não, viu? Ai, ai, ai Calma, calma, calma Calma, minha Calma, porra Esse boss é duro Quem é que ele tá fazendo, Chavo? Ah, você também não conhece Esse não, João Se você olhar aqui no meu, eu lhe mostro Deixa eu ver, deixa eu ver Não, não é aranha não Quantas pernas tem É quantas pernas e quantos braços Tem uma diferença, viu? É aqui, ó O João não tá vendo não Eu tô morrendo, eu tô morrendo Tem um bicho diferente apareceu agora Tá vendo, Chavo? Tô vendo É tipo um Cabeça de polvo É um cuturo É, onde Gustavo mesmo? É aqui, é? Ah, deixa eu te mostrar No meu mapa, viu? Se quiser ver Eu posso morrer Aqui, ó É, é por aí, né? Agora já tá aberto o aparelho invisível Você quebrou Aí você vai ter que encontrar Tá aberto Aí você se encontra e pronto O que é isso aqui, bicho? Puxa, pô Olha na minha tela, ó Ó Tô aí, hein Suspenso Acho que eu dei suspensas hoje Tá vendo? Tem alguma coisa aí Aqui, ó Aí tem um item aqui, ó Que é o que vai suspender tudo Agora, portinha Cadê você, portinha? Aqui Portinha do meu coração Como que tem três brasões fantasmas? Portinha da minha vida Tá perdido, né? Fernandes Toma, só sai daqui Quando eu achava Ah não, porra Nossa, eu peguei você Bem na hora Que tava em cima do negócio Senão você não encontrar nunca Olha pra isso Não é pra você ficar rolando pesado, não Viu, Fernandes? Troca essa merda Diminui o equipamento Rolar pesado Você não sai do canto É verdade Eu morri Você usa runa Eu esqueci que eu morri É, pô Mas ficar rolando pesado Você não sai do canto Caralho Que bichinho chato da porra, doido Fica parado Fica parado, porra Fica parado, porra Fica parado, porra Fica parado, filha da puta Vai Poxa, cadê essa porra Dessa porta, velho Vai pulando Vai pulando Com essa porta Não é aqui E a torre pedrilhante da miragem É perto desse espírito aí Mas é uma parte mais baixa Eu acho pra direita Pra direita Tá olhando pra esquerda Tá olhando pra esquerda, porra Pra minha direita Pra tua direita Aí eu vou falar Bombor de Boreste Você prefere? É pra Boreste É pra Boreste Esse fantasma Enfrentar um boss aqui Que precisa de mana E acabou minha mana I'm sorry Eu tô fudido Mas você pode ganhar no multiplayer Que recupera, né? Tem uma parada dessa? Tem certeza Como é que ficou aberto Depois que o cara abre E acha Absoluta Você que tá perdido Isso eu tenho certeza Alguém do grupo 1 Derrotou portador de fragmento Como assim portador de fragmento? É provável que é o boss que eu matei agora Eu tô representando um boss aqui Portador de fragmento é quando o boss tem a runa, né? É uma testa de fila da puta É uma testa de fila da puta muito chata, porra Caralho, que é mago, mas... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou invadir o... Eu vou invadir as pessoas Eu vou ser malvado agora Olha aí, malvadão Eu não sei pra onde ir Vou foder a vida de outros, então E eu só queria achar o boss de novo Olha aí, porra aí, porra aí Vou manter um item aqui Broto de Cristo Ó, tem um item aí, pô É... Mas é pra direita, viu? Mas é a minha direita ou a sua? O que é a minha direita ou 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 a minha dire show mas vai achar de novo pega suas almas marque aí vá abre o mapa marque para você não se perder novo como não dá zoom dá zoom 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 só vai até aí que é aqui na ruína eu sei pô sim mas marque onde é que é para não se perder pô vai lá uma marcação simples pronto ok agora entre ali é para ver eu não duvido não r1 é ataque não não depende se ele não botou se botou negócio veneno não consegue não empolhar é é pesado não sei qualidade nem lembro como é que consegue isso ele não dá descanso não você tem que esquivar o ataque dele é muito caralho conseguindo pegar as almas morreu ele é não tem que defender o negócio é esquiva ele tem muitos muitos braços ele vai te bater até quebrar seu escudo nessa região que ele tá é lá e lúnia o tempo um fire o tempo um fire do o leone você já passou por lá você já passou por lá é difícil encontrar imagem norte do lago de lúnia o opa aqui ó opa mais pra cima joão mais pra cima aí essa ruína a ruína aí entre um bom fire e outro isso aí eu acho que eu passei por ele é mas tem um chão invisível é chão ilusório né e você tem que quebrar rapaz o negócio é o negócio é só descobri porque é é por causa daquele negócio lá do do wiki é do wiki né do wiki não é do do amorim né que falou onde é que tem boys e tal e disse que tem boys aqui aí fui na wiki o chão invisível caralho sai batendo em tudo até encontrar essa merda porra foi foda não fica no veneno fodeu papai eu to tentando eu to tentando parar um minuto pra pensar que na rua na luta vai para porra de bater que bicho chato do caralho doido cara como é bom ver o coleguinha se fuder viu ah desculpa aí fernando você é vítima da minha alegria é só isso você não consegue nem nem respirar nem nem curar é você é vítima da minha alegria sinto muito eu sofri muito nele é causador né é dois sofrimentos né companheiro dois sofrimentos é nome da pare já disse é por isso que porque nas pequenas vitórias a gente sente muito tesão né caralho finalmente eu consegui matar esse porco né era um cachorro uma tartaruga é foda favor eu descobri aqui vai menino desce ai desce dai danado desse cavalo danado desce do cavalo porra e se ficar andando e apertar não funciona tem que estar parado com o movimento peraí peraí já me concentrar já me concentrar para sofrer respira fundo viu cara não dá nem para dar um ataque só pega as almas que dá mais futuro caralho velho para pra lá oxi corre 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 não só esquiva corre também esquiva e corre isso funciona parece que bicho ai que ele ta enfrentando aaaah isso é secreto aaaah o que é meu caralho velho vou eu deu muito tu fez ele sozinho companheiro sim sozinho sozinho mas foi dor e sofrimento tá puta por isso que eu to me divertindo caralho velho o cara não consegue dar um ataque nele indião ó luco é só na esquiva você não adianta tentar defender não eu to nem então eu tirei eu tirei o escudo botei a armadura mais pesada coisa resistente a veneno então eu botei toda minha build para matar esse bicho e tive que aprender o o o o set dele de ataque viu ele ele dá muito ataque rápido e se você ficar na sequência dele ele destrói você tem que fugir da sequência dele com com esse que vai lateral né esquiva para trás nem para frente a esquiva lateral se ele for dar um ataque para a direita você esquiva para a esquerda e vice-versa né ele tem dois ataques um para a direita e outro para a esquerda nossa foi o urso eu quero ver se você matar essa porra ai quero ver só perder perder minhas 127.000 almas porra ai 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 pronto Queria uma mais difícil que o dragão Chupa essa Caralho, esse cara é impossível E ele é um boss opcional Assim ó É opcional Você escolhe sofrer ou não Você pode escolher sofrer ou não Ele fica até escondido Não venha pra mim não Nem tente Eu estava em paz Eu estava em paz no meu túmulo Aí você vem aqui Faz eu aqui O Gab é um estilo Ele sumiu Ah não, sumiu não O João está doido pra dormir Sem alma nenhuma Sem 200 mil almas Ele está doido pra isso acontecer Pra amanhã ele ter Tipo, algo pra Se frustrar, sabe Na vida Muito rápido Muito rápido Muito rápido Muito rápido Olha Olha os moinhos de donk shot Como é que tira o escudo do cobalho? Pelo amor de Deus aqui Como é que... Tinha aqui no inventário Ah, eu arranquei fora o escudo Botei a armadura É... Quadrado, quadrado Se você não quiser Ficar nem nas costas É quadrado Boa É, tira o item mesmo Pô Imunia queda um caralho Tem imunia veneno aqui Ó, tem... Vem aí É... Talismã 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 Vendendo, tá vendendo Baixo pra cima Não tem não Fungiu Tô morrendo Não, é... Olha Tá faltando muito talismã pra você, viu Muito talismã Agora me mostra uma coisa Você tem três espaços pra talismã, é isso? É, vai ganhando... Vai ganhando espaço, né? Onde e quando? Eu quero Vai matando o Boyz E vai ganhando espaço Ah, ele matou o Hadagan? Não, não Ele... Ele matou a Renala, né? Matei ela também? Não, é... Pô, tem um Boyz que... Ah, tem que matar... É que o Godric dá um, né? Godric... Não É, é... É, o Godric dá um E agora? Caralho E ele tava sem usar os três Tava dando só um Só dois, ó Ô, louquinho É, vai ganhando Nossa, aí, ô Fernandes Me ajuda, pô Tem algum Boyz aí Que ele enfrentou Pô, aí, Gustavo Tem umas mulheres aqui Que são hostis, hein Ó Ah, eu sei qual é a vila, né? Das mina É É, tem umas pirando aí Dançando E tem outras que são Capeta aí, mano Pô, mas seus talismãs estão muito merda Viu, Fernandes Tão Tão Você tem pouco demais Pô, você tá Tá muito atrás de talismã Ó Caralho, tem Tem um que é muito bom Você consegue ver minha stream? Agora não, só manda eu matar esse podre Não, é rápido Ah, tá Ou seja É coisa de vida, né? É, só amanhã Tá bom, amanhã eu te mostro Vai ver não, vai ver não Amanhã eu te mostro Não duvide, rapaz É, tá certo É, confiança Confiança Opa, invadiu o mundo Finalmente fui chamado, véi Tu invadiu? Agora eu perdi minha armada Claro, eu quero Quero foder as pessoas agora Boa Agora eu perdi minhas armadas de vez Pronto Conseguiu nem pegar Ele é muito rápido Ele é muito rápido Desistiu não, pô Cadê o cara, véi Cadê o cara? Vem cá, João Bora fazer ele, João Bora Tu, tu PVP é muito gostoso Tu, tu, tu Enrola ele que a gente dá dano nele Que dá não pra bater nele, não, véi Bora Acabei de chegar aqui no lugar A gente faz duas vezes pra É, eu vou ficar com esse curto mesmo e pronto Oi, né Cheguei no lugar aqui Vivarejo do Moinho do Vento As meninas tão Não pagode nem nada É, elas tão Tão viajando aí na dancinha Não pode Cadê? Tá aí na Tá aí no Qual o nome mesmo, Fernandes? Vamos lá Margem norte do lago de Líonia Chegando Mudei até de arma, Fernandes Apelou, 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 apelou Eu tô jogando com arma diferente Ah, com dois players Aí vem um outro Bate por trás Acabou Casal dela Quem manda ela sair rápida? Hum, tome, Gustavo Provou do pouco veneno Eita, me senti, viu Já tá aí, Fernandes Do lado é bom Eu só tentando invadir alguém Mas não consigo Faltou pegar uma terceira máscara Coroa pedrilhante Do sábio gênio Tudo ligado à inteligência Tudo ligado à inteligência Deixa eu mudar meu site Aqui, hein, Fernandes Poxa, o que é esse? Tá segurando Tá segurando Uma armadura Segurando o bebê É bizarro, né Macabro Invadindo outro mundo Ai, foi eu Não vai adiantar nada com esse boss Invadindo aí Invadindo, invadindo Sou eu, sou eu invadindo Nem é Que porra, o cara não leva dentro, né Oxi, não terminou de jogar O cara tá falando de uma mão Agora, agora ele terminou Ele terminou e voltou Aqui, João, aqui, João, aqui, João Aqui é mais rápido, vem cá Sai aqui, né Sai aqui, ó Mano, que eu tô com arma, bem Eu tô com arma bosta Esse cara é muito chato Já matou já Não, ele tem no meio do lado, né Uma versão mais fraquinha dele Ele tá em cima de mim, caralho Corre em raiva desses caras que ficam dando alto e ficam em PVP, pô Foda Ah, a galera fugindo É Que chato Aí eu perco meu item, inclusive, tá Quem invadir Se o cara não quer, tem que jogar offline Não é, pô Ele só quer amigo e... E o resto do jogo? Puta que pariu Assim me fode Como é que pega o dedo vermelho definitivo? Tem que falar com o cara da máscara branca lá e tal, né Fala com ele no início do jogo Eu falei com ele lá no começo Aí depois que tem que encontrar ele não sei mais aonde Eu acho que eu procurei Aí depois tu tem que encontrar ele na igreja da Rosa, né Que fica em Liurnia Isso aí não me deu isso Talvez eu não tenha terminado o diálogo Porque eu fui lá É, tu tem que ir lá Aí tu fala com ele Ele vai te dar três dedos, né Aí depois que tu invadir três vezes lá Ou ganhar uma invasão Ele vai te dar o plano Ah, depois que fizer essa parte É que eu tenho que invadir três vezes Isso Você tem que pegar com ele Não, porque eu fui lá Conversei com ele Depois de eu ter invadido três vezes Mas é o contrário Eu tenho que invadir três vezes Depois que eu converso com ele Tá, eu vou lá conversar com ele É, depois que ele te dá o item lá Ele vai falar Olha, tá aqui Quer fazer uma baguncinha? Então vai aqui E pelo que eu li, assim Você invade três vezes Ou ganha uma vez Isso Se ganhar uma vez Já é suficiente pra ele É Aí ele vai te dar o pano lá Pra tu Ah, o pano eu tenho Eu tenho o pano? Pronto, tô nessa parte Eu tô nessa parte Então tu precisa encontrar Mulher lá pra Que mulher? Ah, uma donzela Ele mandou Eu Ah, eu não quis matar Nenhuma donzela Não, tu encontra uma Uma donzela Tu encontra uma Uma donzela Ainda mais assim Perto do dia das mulheres Ah, o Fernandes É, já passou, né? Aqui, ó Bora Ah, mas aí agora Foda-se, né? Mostra o caminho Olha, olha Olha a minha lancinha Tô vendo aí Olha o que ela faz aí, ó Pelo mesmo cara CC Cadê ele? Ele tá ali Ele ali, ó Ele ali, ele ali Tô drogado Tem dois, né? Tem dois, né? Poxa, ele tá indo pra onde? Ele quer derrubar a gente Poxa, ele se matou, foi? Pelo aí Tô louco Ele se matou, cara Que loucura Talvez ele quisesse Quero 3 PVP Independente de ganhar ou não Pra fazer essa coisa Que eu tô fazendo Tá, eu tenho o pano em branco E agora? Eu preciso de uma donzela É, a donzela Eu acho que tu encontra ela em Líurnia Onde é, Cardi? Tá, mas onde? Calma, tu me perdeu, Donato Sai escorrendo Eu fui te seguir Pois é Eu tô olhando aqui meu mapa Pra ver se eu lembro onde era Acho que é uma igreja Que tem bem aqui Onde acha aí, né? Deixa eu só visitar uma igreja aqui Pra ver se Porque tem uma mulher sentada lá Ah, tá, achei É na igreja Igreja da Inibição Deixa eu fazer aqui Da Estatua de Marinho Da Estatua de Marinho Que eu decorei o caminho Votos Igreja dos Votos Ó, tá vendo a tela aí? Não, ainda não Peraí, deixa eu ver se eu acho fácil aqui no meu Eu não achei fácil não Então vamos entrar no teu A igreja da Inibição Fica ao norte de Líurnia Cadê a Estatua de Marinho? Cadê a Estatua de Marinho? É... Mostra aí Onde você tá? Essa aqui, ó Igreja da Inibição Eu não tenho essa daí Nem tem, né? Nem existe no destaque É... Fala com o espírito que é aí, João Não, pô, tem sim Tem uma bonfire aqui Cadê? Tem, ó Tem uma bonfire aqui Ah, deu quatro companheiros, né? Não É Igreja da Inibição Olha aqui Fica ao norte de Líurnia Líurnia tá aqui Aí fica o norte aqui de Líurnia Ele é a direita do Fantai Vai ficar perto de uma árvore A margem norte do lago de Líurnia É esse que tem, né? É esse bonfire Hum... É, esse aí, pô Ah não, esse sou eu que tô jogando Peraí, eu não tô vendo o seu É um leste É o meu aí Igreja da Inibição Ok, peraí Aqui Assisti transmissão Desculpa, eu tava olhando o meu É... Onde é que acha esse boss aí Escondido? Tá foda, tá foda aqui O Fernando perdeu Ah, o Fernando sabe bem onde tá ele Ele tá aqui no estado Eu quero saber onde é que acha Ele tá de marica, porra Já, já peguei Já peguei, já peguei Já peguei a referência Eu vou... Eu vou chegar lá Aí tu vai lá Aí tem essa mulher aqui, ó Vai ter um... Vai ter um pano aqui perto dela Ah... Na verdade ela tá com sangue, né? Aí só tu passar o pano Ela menstruou e pronto, né? É, ela tá morta aqui, eu acho Tá indo pra onde, João? Tá bom Tá bom A Donzela Entendi, entendi Eu pego lá e resolvido Tá, esse pedacinho aí Eu não terminei de explorar Eu já vou fazer isso agora Aí eu termino esse pedaço Valeu Aí eu tava vindo Ele é só aqui, correndo Reto Agora deixa eu voltar pra stand do João Aqui, ó Pula aqui, aqui Tá É, aqui na frente desse maga aí, ó Aí, aí No chão aí, pronto Aparentemente o Fernando se encontrou É porque é um lugar pra todo Todo igual, porra Só lembrar da chata de marinha, cara Eita porra É o Raiden Tá com, cara Aí quer isso tudinho aí, macho Eu quero essas coisas aí pra mim Eu jogo o jogo do hardcore mesmo, velho Porra Cara Ele quase me matou Fui um lapada no chão Não, não, não Aí não, hein? Aí não, hein? Aí não, hein? Boa Ó, ó, ó Matou? Ó o meu life lá voltando Matou? Por que vocês mataram ele? O meu life lá voltando Como vocês mataram ele? Isso aí, Fernandes Mataram quem, porra? O cara lá, porra Coitado Peraí, pô Ei, Fernandes Vai Vai Aquele negócio Um Um Que eu usei Aumenta todos os meus atributos De defesa E o outro Vai É o arco de mona Não É um 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 buffzinho, né? E o outro E o outro O outro vai aumentando meu life, né? É Os fragmentos de luz estelar São dois encantamentos, né? Benção da seta do dragão E o outro é vitalidade bestial Esse vitalidade bestial Fica recuperando teu HP por 3 minutos Porra, bom Agora bem devagarzinho, né? A merda é essa Eu tenho um talismã pra isso, né? Porra, mas Eu tenho Talvez meus melhores do que aquele, né? Ah, mas Ó, te contar Tem um amigo Chamado Fernandes Que ele tem 3 espaços pra tratar de talismã E 2 E 1 talismã bom E 2 merda Pronto Tá bom Me diga onde é que eu acho talismã bom, meu vãi? Ah, pergunta aí O teu outro amigo Explora aí, mano Ai, é um papado Poxa Esse é não, esse é não Esse é não É um pilantra Essa moleque tá tudo no jogo Não, cara Eu esqueço rápido, cara As paradas É, eu também Eu também Explore, pô Explore Eu vou explorando E quando eu vi Eu esqueci tudo Vai lá, tropeça no item Ei, carai, que porra é isso? Ah, fodeu Você foi invadido Morreu, morreu Morra não, porra Mate o cara Mate o cara Não, não, é sério mesmo Você vai quebrar a quest Não morra, sobreviva Isso Que isso Que isso, porra Ah, é quest, porra Quest Eu voltei pra távula Pra mesa redonda E apareceu tudo escuro E apareceu um cara Foi invadido, porra Foi invadido É, é uma Osso pegajoso E que quest é essa, porra? Ah, agora aí Te vira pra descobrir, né? De vez em quando Eu não mais invasões, véi De vez em quando isso acontece Aprendeu mesmo Com o cobaia aí Com o coenão Até agora te vira Que isso Ah, porra Eu não vou ficar dando muito spoiler também, né? Não, spoiler não A velha tem porra nenhum pra dizer Deixa eu botar meu escudo de volta Antes que eu esqueça Eu digo assim, é Mate porque é importante Aí eu faço mais o drama E não sei o que E foda-se Também mateu, né? Agora se quebrou E morreu E aí fracassou Como recuperar a quest Também Problema seu Gustavo Oi Eu fui me ligar Eu tô com cinco espaços Pra aprender magia Seis espaços pra magia Eu acho que eu tô com isso também Viu, João Deixa eu dar uma olhada aqui De terminar de matar esse otário Esse cara aqui, velho Ele tem vários Mortos Eu tenho seis espaços pra magia também Eu tenho que melhorar Eu quero achar Quem tem encantamento Lança Que eu tava usando Tu pegou onde? Lança? A nossa revolução Pegou Foi encantamento Nossa, isso foi Faz tempo, viu? Que eu tenho essa porra Esqueceu já, né? É, esqueci já Acontece Sou igual a Enan Ó Não foi hoje, cara O de ontem Eu esqueci já Aquele cara Que fica aqui sem falar nada Deixou um item aqui E sumiu É, pega essa armadura agora É, uma de restos reais Eita, olha Armadura de restos reais É, realeza Que é a armadura que eu tava usando? Tu ouviu? Ó, Enan Armadura boa assim, Enan Aprende, pô Tá louco Caraca Pronto, aí Gustavo Apareceu o espaço da Irmã Já sei Já sei como ganha Como que ganha? Acabei de esquecer, né? Ah, é foda, né? Acabou com... Ah, ok Beleza, conversando com o carinha, né? O terceiro mapa já é alto Esplatou, é? É É conversando com a... Com a velha Uma velha que interpreta O que o Vendo fala, Gustavo Cara, tá vendo? Sabe a filha do... Do coroa lá? Do Sabichão? Eu nunca mais encontrei ela A verdade? Eu achei Eu achei Eu achei Eu queria encontrar ela E entregar uma poção Que o carinha mandou Eu acho que não é muito boa não Mas... Veja Cadê? Onde é que? Onde é que? Onde é que? Aquele negócio lá Não fizer confuso com natureza Cadê aquele negócio lá, rapaz? Cadê o lugar do... Seis... Três medalhão, né? Deixa eu ver quantos eu tenho aqui. Dos Imaculados, rapaz. Cadê? Desses medalhão, achei. Ah, eu só tenho metade de um e metade do outro. Tu tem dois de um e um do outro. Eu tenho um completo, né? É. E o outro... Mas eu avancei numa quest que você não avançou. Tanto... Mas veja, eu preciso pegar a outra parte do... Ele me mandou eu fazer essa parte aqui, ó. Ó aqui, ó. Tá vendo a minha? Tá tudo preto, né? Tá no Cinematic, não sei o quê. Você tá vendo a minha stream? E aí, qual que eu tô vendo? Eita, eu tô vendo outro coleguinha, rapaz. Isso é o meu. Pô, Agon, cadê a sua stream? Não tá... Tá vendo o meu coleguinha. É, eu tô todo confuso, achando que você tava mostrando uma coisa e o outro. Caralho, a gente não tá muito doido. Porra! Pera aí, hein. Pera aí. Eita, me bugou aqui. Ué. Os bichos não me atacaram? Estranho. Pera aí, é isso, Gustavo. Tô esperando, viu? É. Eu tô parando de jogar, olhando aqui, tentando... Todo confuso, tentando entender o que você tá fazendo, pô. Espere, fique quieto. Deixe sua agonia. Deixe sua agonia. Deixe sua agonia. Beleza. Ainda bem que nesse lugar aqui ninguém pode bater. Ó, o coleguinha ali matando o Cavaleiro da Noite. Beleza. Não, eu tô transmitindo. Eu tô transmitindo. Não, não tá não, não tá não. Não tô vendo nada. Então, então eu tava bugado. Tava bugado. Você tava transmitindo. Tá aí eu transmitindo e o coleguinha Hernan... Tá, tá transmitindo. Você não. Tava bugado. Pronto. Voltou. Peraí, ó. Tô vendo nada ainda não. Só tem dois. Pode ter. Problemas técnicos. Caralho. Caralho. Tá em Deus. Tô vendo. Ih. O cara ouviu. Pronto, João. Tô vendo aí. Não, não tá. Travou. Tá tudo branco. Agora tá... Agora não tá... Calma lá. Acho que travou mesmo. É muito emocionante. É muito emocionante. É muito emocionante. Como eu tenho duas chaves de... Não. O que eu vou fazer agora é isso. E foda-se. Depois eu resolvo o resto. É... Pra cá. Agora. Beleza. É... 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 Que cagada do caralho, como é que eu faço com a minha mãe né? Eu tenho coleguinhas Opa E aí Será que funciona? Travou tudo aqui né? Aí acabou ficando zoado Então Pera aí Abriu o jogo de novo Tem um negócio pra cair ali ó Vai chegar mais duas pessoas aí no Discord Quem? Felipe Rory Não sei quem é Quem é Felipe Rory Tá lá no grupo É o cara que joga TI também e tá lá no grupo Com Amorim Amigo de Amorim Amorim que tava solitário Já arrumou companhia Então Será que ele arrumou alguém lá no Playstation 5 Full HD 4K Ele não consegue amigos né? Ele tem 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 a galera Acho que Felipe mesmo joga né? Mas é difícil de conectar em vozes como a gente faz aqui no Discord Ele usa celular É Então Por isso aí ó Tem esse desconforto Claro que a plataforma é muito boa O console é muito bom Mas Poxa Tem não tem não Tem não Não vai A Sony não paga ninguém Não paga ninguém Não quer compatibilidade com ninguém Não quer amigo de ninguém Mas Poxa É tudo pra ela Pô Poxa Deu Far aqui Que Titta Deu Fez Algo ire Eu Algo Porra nenhuma, rapaz? Você tá me tirando? O cara do escudo tá me tirando aí, tá bom? Não, os dois tomaram, mas vieram os dois de uma vez só Peraí, onde é o lugar, rapaz? Pela... Ponte... Aqui, ó... Beleza... Ô, Gustavo... Me estrema? Não fica assim, dizendo... Ah, aqui, ali, ali, ali... Para com isso... Rapaz... Hummm... 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 Pronto... Tô entrando aí... Ah, com troca, bem novo... É... Transmissão pausada... Transmissão pausada... É... Peraí, hum... Vamos ver... Vamos entender... Hum... Ok... Parece que funcionou... Beleza... E aí, mostre... Tá falando da menina, né? A Bezerk... Sim... Segundo encontro... Depois ela falar com o papai... Papai, venci o Godric! Peraí... 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 Deixa eu ver aqui... É o seguinte, ó... Tu tem o seu lugar aí, ó... Claro... É... É... Sim... Quebraí por seu atalho a morte... Vamos ver... Hummmmm... Que aí vai, cheguei... Eu acho que ela tava na subidinha pra aquele lugar ali dos albéricos, sabe? Eu acho que ela tava na subidinha pra cá, assim ó Tem uma caverna aí, aqui no meu mapa, ó Quem me atacou, cara? Eu tô vendo não Peraí, deixa eu dar uma aumentada que não tem o mapa Quem tá me atacando, cara? Que porra é essa? Hum... Deixa eu voltar pro meu Hum... Aqui no meio, né? É... Entra de um lado, sai do outro Não é por aí não, viu? É por baixo, é? É por baixo, você tem que vir por aqui, ó Tem que pegar qual? Essa aqui Hum... Isso, tem um negócio aí Aí, ó, o do caranguejo O caranguejo tá aqui, ó Eita rato grande do carai E caranguejo, Gustavo Você não queria vendedor de caranguejo Que tem um caranguejo Que tem um colar da deprimida? Ah, pô, é... Vendedor de camarão Que vem camarão Tá, é lagosta na real, né? É lá... É lagosta, na real é lagosta E tem um boss de lagosta Que é aqui Ó, presta atenção no meu mapa, viu? Marcou É... É uma lagosta Que você vai bater nela Vai matar E aí sim É um boss disfarçado de lagosta Hum... Hum... Nada demais, mas é opcional E aí a gente quer matar tudo, né? Então... E não dá porra nenhuma Mas... Mate tudo E o pombo dessa área, você matou? Não Tem um pombo aqui, ó Tem um pombo bem aqui Aparece a noite? Só aparece a noite, óbvio É um pombo careca Igual a todos E é perto do Patches É onde você tá Se tiver de noite Você vai lá e mata Ó Tá nessa ruína Ah, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu acho A menina A menina Ela tá... Não Aqui... Aqui tu queres Ela tá aqui Então ó Pera aí Vamos lá Vamos lá Aqui onde você tá Um pouquinho mais ao norte Tá o pombo Ok? Veja a minha tela Tá Tô grande Pronto Aqui tá o pombo Nessa ruína aqui, ó Bem um pouquinho ao norte onde você tá Se tiver de noite você pega ele Se não, ó A menina deprimida tá aqui Não sei lá a menina Tá vendo aí? Uhum Deixa eu ver se eu vou na menina Que é o que não é? Um telescópio Ah, deprimida aqui Aí, tá vendo? O que vocês fizeram nessa mansão de Kari aí? De... peraí... Mansão... Eu fiz não Excelente Muito boa É... Vai andando a pé Não vai de cavalo não Pra onde? Pra... pra mansão de Kari É... Não, não, não Ah, tá Vai Ah, eu fiz um cavalo aqui Mas eu levei tanto vibe Deu agonia Era por isso que eu tinha mandado você ir a pé Pra tomar uns raios na cabeça Ah, é, né? Pode ser o tanto, Fernando É... Só tem amigo, ó Pula ali Só tem assim, pô Esse jogo é diferente? Então Pode ser o tanto, Fernando Pegou Falou com a deprimida Ela... Você entregou o colar? Uhum Não Eu tô sem o colar Você tem que... Você tem que pegar o colar Na cabana do camarão Certo, né? Mostra onde é que é, meu amigo Que não é camarão É ótimo, Gustavo Ou um cachorro, né? Boa noite, né? Tudo cachorro nesse jogo Falou Falou Vai, vai, Gustavo Mostra onde é que é Pô, no meu mapa, caceta Eu vou ficar... Eu tô pausado o jogo Mostrando meu mapa E você tem que olhar Sim, sim Eu tô vendo Mas você tá falando Os lugares aí Eu quero saber É cabana Tem um harão, pô Em cima daquela ilhazinha Que tem Você tem que ficar olhando o mapa, pô Pô Peraí, eu tô bom ver aqui Pô, você me mostra o seu, né? Eu aponto Peraí, eu tô com o bicho atrás Tem combate Filha da puta essa mão, véi Ah, dedada, dedada, dedada Peraí É esse aqui Ó, onde cê tá? Isso, essa ilha aí, ó Pronto Aí, lá que pronto Simbora Caralho, eu vou ter muita pedação de cobrir aqui pelo bicho Matando essas irmãozinhas, filho Ah, ô, ô Fernandes, ó Pra você não se frustrar muito Essa área Você vai conseguir fazer toda ela correndo das irmãozinhas Então cê faz um pedaço Sai, não Cê vai, se diverte um pouco com elas Entende a Leva umas dedadas O weapon art delas, né? Toma umas dedadas Mas quando cê quiser terminar esse cenário Sai correndo Pro lado Pega tudo que der E volta pro bonfire Aí vai pro outro Pega tudo que der E volta pro bonfire Ah, pô Vai fazendo assim Corridas, corridas, corridas Porque elas são lentas Tem a mãozinha Elas batem muito, mas são lentas Tem a mãozinha com anel Que dá que dropa a ilha Tem a mãozinha sem anel, né? Massa É É Com anel ela te... Ela te caça um spell, viu É, é É A dedo com um spell Foder no banheiro Ai caralho, ai caralho, eu vou morrer. Ai meu deus. Ai meu deus. Acho que eu morri. Vai porra deus. Vai porra deus. Vai porra deus. Levanta deus, eu morri. Foi ainda não. Puta que pariu, que lerdeza do caralho. Corre mulher. Olha, deitada, deitada. Porra. Segunda pedra, terceira pedra sombria. Essas boinhas são boas. Vou deus. Achei. Achei. Não to. Fashion Souls. Fashion né. Fashion Souls. Tá no estilo do ambiente. Tá quente, pô. Olha que o Fernandes tá na stream né. É, fiquei bem. Após dois, beleza. Apanhando dois dedos. Morri. Tô lá. Iiii, morreu. Não, morreu não, pô. Sai correndo, cara. Olha aí, Gustavo, meu Fashion Souls. Deixa eu ver a caça. Ah, ficou bonitão, viu? Meu Fashion Souls. Estiloso e pronto. Aí, ele é meio escrutinho, você conversa com ele, não precisa matar ele não, tá? Ele vai te vender o negócio por um preço insignificante. Você compra e pronto. Aí entrega pra deprimida, vai ficar, ah, que feliz. Ah, caramba. Olha, tá vendo aí? Você lembra que as gêmeas lá da mesa redonda vendem colares assim? Então isso tá ligado com quests, hein? Ô, cobaia. Aquele não estaria lá de graça, não. Ele vende colares assim. A higiene da mesa redonda. Cobaia. Quer ficar com ele pra você? Fala, fala. Tô, tô escutado. Eu tenho uma dúvida aí que eu queria chegar em alguns lugares que eu não consegui chegar, ok? Aí, não chega não. Aqui não chega? Não, 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 não. Esquece. Até eu não cheguei. Tem caminho aqui, ó? Tem não? Não cheguei, não cheguei. Não, 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 não. Nem aqui. Essa região é muito, muito, muito alta. Se você olhar de baixo, é muito, muito alta. Sim, eu tô ligado, mas tem um caminho por aqui também, ó. Sabe onde vai encontrar? É, dá um... Descendo aqui, ó e tal. Dá um zoom. Dá um zoom. Aonde você tava ali, marcado? Onde você tá marcado lá? Só marcação aí. Isso é um elevador. Hum... É um elevador que vem lá de baixo, em um outro estágio do jogo que você vai conseguir. É depois de fazer a quest da Renatinha. Mas já matei a Renatinha. Não, você matou a parte má dela, né? Você tem que fazer a parte boa. A quest dela na mansão. A quest da Renatinha, que é a mais longa do jogo, começa na mansão. Que mansão? Começa depois. É... É... Você consegue ver a Mistrim? Eu vou sair do jogo aqui e vou ouvir vocês jogarem um pouquinho aí, peraí. Tô cansado aqui, pô. Hoje eu tô com muito sono, velho. Porra... Cinquenta horinhas de jogo. É... Ó, dá uma olhadinha na Mistrim aqui, eu te mostro um pedaço. Deixa eu fechar aqui, peraí. Sem spoiler, tá? Sem muito spoiler, na real. Deixa eu fechar aqui meu netweet aqui, pra... Uhum. 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 Uhum.